Música Gente, estamos aqui com o Aleandro, aqui da Concreto Imóveis, tradição e bons negócios. Vai apresentar pra gente dois excelentes negócios, uma casa, pra começar tem um apartamento próximo ao shopping. Isso, exatamente. Apartamento no condomínio estúdio, dois dormitórios, uma vaga de garagem, completo em armários, a portaria 24 horas e o diferencial desse apartamento é que ele tem uma área externa diferente dos outros andares. O proprietário também estuda, permuta em outros imóveis, tá? E gostaria que você conferisse esse imóvel aqui na Concreto Imóveis. Inclusive, esse apartamento, ninguém nunca morou nele, é isso? Não, é um apartamento novo. Novinho? Isso, exatamente. Bacana. Agora tem uma casa. Isso, uma casa no Estoril 2, uma excelente casa com três suítes, sendo uma suíte master com closet, o acabamento todo da residência diferenciado de primeira, com closet, três vagas de garagem, também estuda, permuta em algum imóvel, tá? Essa casa fica lá no Estoril 2, uma excelente casa. Bela oportunidade também. Oportunidade agora pra começo do ano, final do ano, começo do ano, pra mudar numa excelente casa e num bairro legal aqui de Bauru. Bacana. Quer conhecer pessoalmente essa casa? Tá certo, pode procurar o Aleandro, no telefone. 99866-7290, aqui na Concreto Imóveis. Estamos na rua? Rua Ezequiel Ramos, 471. Telefone? 3879-3795. Concreto Imóveis? Tradição e bons negócios.